Não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Oração dos endividados, oração de Santa Ediviges. Ó grande Santa, que na terra foi o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados, e que agora no céu desfruta do eterno prêmio da caridade. Suplicante, eu te peço que seja minha advogada, para que obtenha de Deus o auxílio urgente que precisa. Mentalize o seu pedido agora. Peça com muita fé para Santa Ediviges a solução dos seus problemas. Santa Ediviges, protetora dos endividados. Aumente a minha confiança na providência divina, para que não falte o pão de cada dia, e que no final do mês não falte o necessário, para que eu possa dar aos meus familiares saúde, educação e dignidade na moradia. Santa Ediviges, rogai por nós.